Salve, 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 rapaziada, muito bom dia, dia de furacão, dia de Atlético, dia de vencer no Beira-Rio, como foi naquela bela final de Copa do Brasil de 2019, inclusive aquela atuação é uma atuação pra hoje a gente levar como exemplo, porque foi uma atuação onde o Atlético se defendeu muito bem, onde o Atlético foi letal nos contra-ataques, e foi uma atuação histórica, né, aquele drible do Cirino, o gol do Cittadini, o gol do Rony, eu acho que muitos desses jogos que talvez hoje a torcida do Atlético não leve tanto em consideração, eu espero daqui a 5, 10 anos, cara, vai ser aquele jogo que o torcedor do Atlético vai ver no repeat aqui no YouTube, porque é um jogo histórico, né, é um jogo de uma bagagem muito grande, só que agora o jogo vale bem menos, né, início de Campeonato Brasileiro, apenas a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Internacional, Internacional um pouco melhor do que a gente, mas também vem de resultados de uma instabilidade ali, acabou perdendo pro São Paulo, também acho que no outro resultado também não foi dos melhores, e se você entrar no Globo Esporte.com tem uma matéria bem grande dizendo o seguinte, mano acredita que o time tem que propor menos, então assim, hoje o Inter é o time, é o sétimo time que mais fica com a bola no Campeonato Brasileiro, o Atlético é o décimo, oitavo, então assim, você tem um time que naturalmente teria bola por estar jogando em casa, e você tem um time que não gosta da bola de jeito nenhum, só que esse time que na teoria ficaria mais com a bola, se comportaria melhor com a bola, cara, é um time que não vai querer ter a bola, então eu tô muito curioso pra saber quem vai ter a bola, porque se o Inter optar por uma proposta reativa, e o Atlético optar por uma proposta reativa, gera um grande ponto de interrogação, e aí, o que vai ser? Tá ligado? Então assim, eu tô curioso, eu tô curioso, não acho que o Inter vai conseguir, até por enfrentar o Atlético, não ter a bola, acho que o Inter vai ter a bola, e acho que abre oportunidade pra gente transicionar, a gente aproveitar os pontos fracos do Inter, é um time que marca mal nas entrelinhas, é um time que cede muito espaço no lado oposto da bola, é um time que comete muitos erros defensivos, ou pelo menos vem cometendo, sabe? Desde a pressão inicial até o Keitler, que não vive uma grande fase. Acho que a gente precisa falar também do retrospecto péssimo do Atlético fora de casa, no Campeonato Brasileiro vem a 10 jogos seguidos, sem conseguir uma vitoriazinha desde a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O time não ganha fora de casa, a última vitória foi contra o Atlético Mineiro, e esse campeonato já começou numa pegada muito parecida, né? Nesse campeonato a gente já começou tomando taca do Fluminense, começou tomando taca do Atlético Mineiro, então assim, a expectativa de alguma forma é pra que o Atlético consiga melhorar nessa hora de competir contra adversários que vão jogar fora de casa. Não tem muito o que falar, sabe? Vai jogar fora de casa, pô, se comporta um pouco melhor, vamos pensar em competir, vamos pensar em não tomar um gol no início, sabe? E eu acho que a questão do gol no início, de sempre sair atrás do placar, é outro ponto muito importante pra gente ficar ligado, porque vem numa sequência muito chata de resultados onde o Atlético, ele toma gol no início, ele sai perdendo o jogo. E óbvio, vão ter jogos que o Atlético vai conseguir recuperar, vão ter jogos que não. Ano passado, no Beira Rio, o Atlético vinha até fazendo uma boa partida em outro momento muito difícil do Atlético na competição, toma o gol e a partir do gol que toma, ele desmonta, ele desmorona. Então acho que aquele jogo serve de um alerta, sabe? Aquele jogo serve de um cenário possível pra nos deixar atentos. Não vamos tomar gol no início, vamos tentar estender ao máximo o nosso gol zerado, até porque a torcida do Inter vai começar a pressionar, até porque a torcida do Inter vai começar a encher o saco. E eu quero ver a torcida do Inter pressionando, eu quero ver a torcida do Inter enchendo o saco, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Atlético vai ter desfalques importantes pra cacete nesse jogo, né? O Atlético não vai ter Rômulo, Fernandinho e Terence, obviamente pensando na sequência, a gente vai ter uma sequência chata aí, que é Botafogo pela Copa do Brasil, tem Curitiba também, então assim, esses caras importantes, eles vão estar de fora. E somado ao fato do Atlético sem tomar gol no primeiro tempo, eu trago uma odd aqui pra vocês, que é essa odd aqui, eu acredito que vai sair gol no primeiro tempo, tá pagando bem, tá pagando 1,45, sabe? Ah, Thiago, o que isso tem a ver com os desfalques do Atlético? Cara, isso tem a ver que o Inter vem mais pra cima, isso tem a ver que o Inter vai tentar explorar ainda mais nossa sensibilidade ali com a ausência desses caras, porque, por exemplo, o Rômulo é um cara de uma recomposição muito boa, Fernandinho e Terence fazem a bola estar mais com a gente. Ah, Thiago, mas quem entraria no lugar desses caras pra que a gente não perdesse muito? Existe a escolha do Tour e existe a minha escolha, né? Se fosse eu, eu iria de Coelho, eu iria de Alex Santana no Fernandinho, Coelho no Rômulo, né? E eu iria de Vitor Bueno no Terence, mas eu acho que vem... O ponto eu não faço ideia quem vem, mano. O ponto eu não me passa na cabeça quem vem, mas no lugar do Terence, eu acho que vem o Vitor Bueno e no lugar do Fernandinho, eu acho que vem o Hugo Moura, eu acho. Então, assim, são desfalques importantes, acho que a gente perde um pouco de controle do jogo, acho que a gente perde um pouco de protagonismo ali no meio campo, mas é o que tem, né? Não tem muito mistério, é o que tem. Fernandinho e Terence precisam ser poupados pra sequência, o Atlético tem elenco pra substituir. Acho que o Vitor Bueno substituindo o Terence, óbvio, você perde qualidade, mas o Vitor Bueno também te entrega muito poder criativo, te entrega muita capacidade de participar de lances ali no último terço, finalização de média e longa distância, capacidade de dar uma boa assistência. E em relação ao Fernandinho e Alex, é mais músculo, é mais força, é mais transição, é mais entrada na área em relação ao cara que controla melhor o jogo. Então, acho que esses desfalques, não sei se vão fazer tanta falta. Rômulo pelos outros, acho que o nível acaba sendo bem parecido ali, sabe? A gente não vai... A gente tá em dúvida em relação ao Vitor Roque ainda, né? A tendência é que vá pro jogo, mas, assim, é um Vitor Roque que a gente vai precisar pensar muito em relação a quanto tempo ele vai ter em campo, e acho que é um cara que aproxima muito o Atlético de vitórias. Ano passado mesmo, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro, jogos difíceis fora de casa, foi o Vitor Roque que permitiu a gente sonhar com essas vitórias, vindo de um jogaço contra o Flamengo, competindo, recompondo, fazendo gol, que é o mais importante. Já são sete gols na temporada, se eu não me engano, se eu não me engano, mais duas assistências, nove participações em gol na temporada. O moleque tá vivendo uma fase muito boa. Eu já tinha falado isso pra vocês, né? Que dava pra perceber um Vitor Roque participando mais do jogo, que dava pra perceber um Vitor Roque mais influente ali nos jogos do Atlético, e, pô, seria péssimo não poder contar com o Vitor Roque contra o Inter, até pelo momento que vive a defesa do Inter, né? Acho que o Vitor Roque, ele poderia aproveitar o momento ruim de Vitão, aproveitar o momento ruim de mercado. Tem outros pontos que eu destaquei aqui. Eu acho que a gente pode falar de uma fase melhor da nossa zaga. Eu acho que eu, assim, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que eu vejo a zaga do Atlético cometendo menos erros. Ah, mas contra o Atlético Mineiro cometeu erros feios, contra o Fluminense cometeu erros feios. Mas eu acho que você precisa buscar pequenas respostas, sabe? Contra o Libertar foi mais um erro do Bento, contra o Flamengo eu senti mais um erro coletivo, e senti momentos da partida onde o Thiago Eliano e o Pedro Henrique conseguiram se manter estáveis, se manter competitivos. Então, acho que a gente precisa comemorar uma zaga que tem mais momentos negativos do que momentos positivos. Quando ela vive bons momentos, eu acho que é o momento da gente festejar, podemos dizer assim, exaltar a zaga. E para terminar, tem a questão do Christian, né? O Christian vem sendo esse ponto de equilíbrio ali no nosso meio campo. Eu espero que o Christian continue sendo uma peça importante ali para o meio campo. Um cara que controla jogo, um cara que é bem participativo ali, vem sendo um cara que chega um pouquinho mais à frente para se aproximar do Terence. Agora deve ser o Vitor Bueno, mas recompõe para nos ajudar. Vamos ver se tem uma sequência como titular. Falando um pouco do time dos caras, o time dos caras vem num momento muito difícil de matar jogos, sabe? O Inter vem num momento de muita instabilidade na frente do gol. Jogadores que na temporada passada, ou até mesmo nesse começo de ano, fizeram muitos gols, como é o caso do Wanderson, do Pedro Henrique, enfim. Eles não vêm conseguindo dar as respostas em frente à rede, então isso vem deixando o clima no Inter um pouco estável. Como eu falei, um time que cede muito espaço, deve entrar mais um volante no meio campo, a entrada deve acontecer é a do Gabriel Baralhes, que inclusive já jogou no Atlético. Então, assim, o sentimento que se tem em relação a esse Inter é de um momento de instabilidade grande. Tem nos seus principais jogadores de momento de pena, que vem oscilando, mas, por exemplo, fez o gol da vitória contra o Goiás. O Maurício vive um momento muito legal, em alguns momentos como um ponta com o instrutor, em outros momentos até mesmo jogando por dentro. você tem o Alan Patrick, que é a mente criativa desse Internacional, um cara que gera muito jogo. Na frente, uma escassez de gols ali, vivendo pelo Alemão, vivendo pelo Luiz Adriano, acho que são 10 jogos já sem marcar do Luiz Adriano. Assim, jogadores importantes, oscilando entre time titular e time reserva, como é o caso do Fabrício Bustos. Então, acho que a gente vai dar sorte novamente de pegar um time muito forte, assim como o Flamengo, numa fase complicada. e o Atlético tem que aproveitar essa fase complicada. Daqui a pouco a gente começa a live e a gente vai fazer todo esse pré-jogo de Atlético e Internacional. Valeu, pessoal. Tamo junto é nóis.